Que relógio é esse? Sim, esse comentário foi feito naquele famoso site conhecido como um belo exemplar de vendedor de vidraças. Um belo site que existe por aí pelo mundo que aflora curiosidades sobre vidraças de muita gente. Esse belo comentário é de um homem reparador, gente. O Parará Lapedito. Quer saber que relógio que é esse? Hoje a gente vai ver os comentários daquele belo site de vendedor de livros. Que lá naquele site, gente, existe cada comentário requintado. Você acha que tá no lugar mais baixo da sociedade, no lugar mais sujo do mundo, mas não. Lá também existe sabedoria e gente querendo saber sobre relógio. Sabe o Gepetto? Começou aí, comentando lá. Você acredita? Depois tava criando lá relógio. Pô, que gravação e atriz horríveis. Minha Flonearópolis merece mais. Ai, essa gravação tá muito feia. Esses enquadros mais mal feitos. Me desculpe, Martin Scorsese, por fazer você ver isso. Você vê a avaliação do cara, do verdadeiro cinéfalo, ao assistir um vídeo no site dos vidros. Até porque, né, gente? A gente vê o nascimento de um homem cinéfalo aqui, velho. Não tem como, velho. O cara, ele avalia tudo. Desde a escalação de atores até o estilo de gravação. O cara exigente, né? O cara exigente. O eu, Felipe. Eu, Felipe? Eu? Felipe? Eu? E a cidade merece mais. Pena que cinco pessoas discordam dele e deram dislike no comentário dele. Provavelmente aquele like ali é dele mesmo. O lobo solitário em Florianópolis. Quando for falar da terrinha dele, escalar pessoas melhores. Picaduras cromas, velho. Mano, o cara tem picaduras cromadas? Meu Deus, que evolução. Onde o Velocirioso foi parar? A mina pintou a unha no meio da foda? Caramba! Como que a mina fez isso? É uma coisa se reparar, gente. Como assim, mano? Pinhas pintadas no meio de uma sarrada. Isso aí é uma coisa inacreditável. Como uma pessoa faz isso? Pintar a unha? Aí tem o outro ali reclamando embaixo. Fala, ai, que unha, mano. Ai, o cara repara na unha. Não liga pra ele, não, tá? Picaduras cromadas. Tá bom? Repara na unha assim. Homens que reparem detalhes são quem as mulheres preferem de verdade. Continue assim, picaduras cromadas. Continue assim. Um minuto da sua atenção, por favor. Irmão, tira a mão do pinto e coloca na consciência. Para, capulho. Um conscientizador, mano. Um conscientizador está aqui, velho. Paulo Londrina, tá vendo? Paulo Londrina não tá perdendo tempo, gente. Paulo Londrina, ele tá lá. Ele fala, hoje eu vou conscientizar o máximo de pessoas que eu consigo. Meteu essa no site de vidro. O Paulo Londrina, ele é contra site de vidros, gente. O cara não curte mesmo. Não gosta dessa parada, tá ligado? Ele quer que você pare de verdade. Por isso que é um cara de respeito. Um cara que a gente respeita aqui. Você viu? Ele para tudo, mano. Tenho certeza absoluta que esse cara, ele vai o dia inteiro trabalhando, tá ligado? O dia inteiro só no trampo, velho. Ele chega em casa, senta, abre o site dos vidros e fala assim. É hoje que eu vou converter mais um homem. Eu vejo convicção nessas palavras aqui. Tem muito de consciência. Vejo convicção. Jenny, ouvindo aleluia e passando creme no corpo. Tudo isso enquanto ocorre um tiroteio na rua da casa dela. É de arrepiar. Você irá conseguir ser masturbado? Ou ficará com peso na consciência? Um desafio, hein? O zóio, se vê se esse desafio aqui, o cara com certeza não ia se segurar. Desafio complicado, mas pro zóio nada é difícil, mano. O cara quebra todas as tribeiras na internet pra poder fazer e cumprir desafios pra vocês. Ele só recusa aqueles mais bobos, assim. Tipo, ouvi lá nos comentários dele, o pessoal pedindo. Ai, crema, vó da leque, dá pra ele fumar e depois falar que é pegadinha. Isso aí ele falou, não, não vou fazer. Esse simples assim ele não quer, gente. Ele quer um desafio mais alto. Mas avaliando aqui o vídeo, eu acho que o problema nem é você. O problema é a moça, que tá lá tranquila, só ouvindo o tiro, falando assim. Nossa. Caramba, que tiros da hora. Rio de Janeiro da hora mesmo. Oi, deixa eu passar esse creme aqui. Oi. Esse creme deve ser bom mesmo, deve deixar a pele fresquinha, gente. A Xuxa passava vários cremes nela. Deve ser a mesma marca, né? A Xuxa é imortal? Inclusive o título erra aqui, como se peso na consciência fosse só o problema, não fosse inevitável. O cara vai abrir o site de vidros para relaxar um pouco e se depara com isso. Deu de internet por hoje. O mundo não é mais o mesmo. Nossa, que tristeza, mano. Wolverine está muito triste. Olha como ele olha pro horizonte ao comentar isso. Mano, eu realmente queria saber o que é tão aterrorizante assim para o Jack 3D 23. O que aconteceu com ele que ele olhou e falou, é, o mundo não tem jeito. Que vídeo que ele viu, tá ligado? Que vídeo que ele viu pra chegar a essa conclusão, tipo, falando, é realmente esse vídeo aqui. O mundo não é mais o mesmo. Poxa vida. Deve ter visto a menina com a unha pra fazer, sabe? Unha sem fazer assim. Com certeza foi isso, mano. Os caras cada vez vão ser reparador, velho. Se uma unha não tiver pintada, quebra eles. Perde o momento na hora ali. Enquanto agronegócio desperdiçar água, o consumo doméstico não faz diferença. Nossa, críticas sociais. Quando eu entro no site dos vidros, o que eu quero ver mesmo são as críticas. As críticas sociais da internet. É ali que a gente aprende mesmo. É ali que a gente tem que criticar, gente. Agronegócio, você sentiu essa? Eu sei, agronegócio, que você vê, que você faz parte do aglomerado de pessoas que frequentam esse site. Ela sabe disso, tá bom? Por isso que comentou aqui. Você, agronegócio, achou que estava de boa lá com o seu computadorzinho, celularzinho, olhando e falando, ha, hoje vou me acabar. E acabou se deparando com isso. Uma verdade na sua cara. É agronegócio. Não esperava, né? Mas agora você tem que encarar a realidade, mano. O peso da consciência depois vai vir mais pesado do que nunca. 27 dislike, mano. 27 dislike do pessoal de agronegócio. Tenho certeza absoluta, velho. Você acha? Quem que vai dar dislike, mano? Ademar Amancio. Eu queria entender como consegue tirar a calça sem tirar o tênis. É uma curiosidade aí que muitas pessoas têm. E aquele papo do famoso e lendário. Anal giratório. Ah, essas paradas aí não, mano. O importante nesse site mesmo é saber como tirar a calça sem tirar o tênis. Isso aí é uma coisa que todo brasileiro queria saber, gente. Chegar do trabalho, tá ligado? A primeira coisa é tirar a calça sem tirar o tênis. Primeira coisa. O Ademar em casa tentando, falando, mas não sai. Não tem como. Tentando tirar a senhora. Não tem como. Por favor, parem de sarrar agora e me expliquem como tirar a calça sem tirar o tênis. Tomara que algum dia o Ademar consiga a resposta dele, né? Torcemos por ele. Torcemos. Paulo. Belo boquete. Com monóculo assim. Um belo boquete. Deveras interessante. Mas o fato de ser em Brasília me fez lembrar o caos político do país. E me deixa triste. Não, velho. Que belo. O que, gente? Mas o país está pegando fogo. Está ferrado tudo. Ai, como que pode, velho? Como essa pessoa consegue fazer isso sem pensar no estado em que ela vive? Do ladinho do lugar que está acontecendo o caos. Como consegue? Essa sujeira, roubo, furtos. E a pessoa fazendo isso ali do lado. Podia fazer o quê? Parar e revolucionar a política do Brasil. Mas não. Fica fazendo essas coisas aí. Tá certo, Paulo. Tem que ficar triste mesmo, mano. Infelizmente. Ai, Luca. Eu vim aqui bater uma pulheta, acabei e fui rindo. Caramba. O cara foi bater para o stand-up do Whindersson Nunes. Confundi. Era vermelho. Entrei no Netflix sem querer. Poxa vida. Estava achando estranho um pouco. Mas gostei. Uma estrela. Que às vezes tem umas histórias muito boas, né, velho? É realmente comovente. As pessoas param ali e assistem mesmo. Sabe? Você apega a personagem. É um negócio incrível, gente. Com certeza tinha um personagem engraçadão lá. Metendo piada. Sem parar. Desenfreado. Pegou essa metendo piada. Anônimo Diego. É anônimo. Mas é Diego. Poxa vida. Essa música no final do vídeo me fez lembrar da minha vida de merda. E da garota que me rejeitou. Eu havia feito tudo por ela. Mas ela preferiu namorar outro cara. Que traiu ela. Diego. Bom, bom saber que ela perdeu você, um homem incrível. Ah, não. Diego, não. Que você é anônimo. Desculpa, senhor anônimo. Vazei o nome sem querer. Não é anônimo Diego. Oh, meu Deus. Lembrei de tudo isso e acabei entristecendo em um curto momento de prazer que eu tenho na minha vida. Acabou virando só tristeza. Ah, não. Anônimo Diego, mano. É triste, velho. Nossa, olha isso, velho. Um curto momento de prazer que ele tem na vida dele. Virou apenas tristeza. Tá tão no fundo do posto que quer ser anônimo. Eu, como especialista aqui, a gente diria que o anônimo Diego tá a um passo. Um passo para ser um novo emo no Brasil. Mestre Cuca. Se você está lendo isso, que tenha uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Nossa, que lugar bom para falar essas coisas, né? 323 likes, mano. Olha, 32 likes essas pessoas aí, ó. Não quer uma semana abençoada, não, mano. Aí o cara, meio sinistro o tipo de comentário aqui, não no YouTube. Mas obrigado. E pra você também. Olha que coisa, mano. Minha esposa para outro. Amém. Minha esposa para outro. Olha como que as coisas são feitas, bem feitas mesmo. Tem esses três comentários aqui, mas o total de comentário. Nesse vídeo foi 69. Se falar que isso não é uma perfeição, tá ligado? Mentiu. Passagem 4,30. Aí, ó. Com certeza que teve uma historinha antes, tá vendo? Antes de começar o filme, teve lá, rolou alguma passagem de ônibus, alguma coisa assim. O Lily Monstro mora num lugar diferençaço aí, mano. Porque onde que é passagem 4,30 pra ele é estranho, tá ligado? Aqui, mano, em São Paulo. Hoje em dia, passagem de ônibus, você chega lá, você entra e fala assim. Boa tarde, senhor. Só tenho mais essa passagem aqui. Outro tirei semana passada. Toma. Ele devia dar a mão pro outro rapaz lá, que falou sobre Brasília e revolucionar o Brasil. Tá? Eles tão tentando mudar nosso mundo pelo lugar onde tem mais aglomeração de brasileiros do mundo. Slayer. Porra, tá tocando o Luan Santana. Broxante. Eu sou do rock, tô com o Luan Santana. Meu pipizinho já... Oito anos atrás, o cara era hater do Luan Santana há oito anos atrás. Era quando o Luan Santana tinha os haters mesmo, né? O pessoal não conseguia sarrar e ouvir o Luan Santana ao mesmo tempo. Tinha que ouvir um Slayer, um Metal, um rock pesado. Porque aí o cara ficava louco, mano. Picão 20x7 CM. Swing legal, merece ambiente legal. Um lookifo desse ninguém merece. Analisei o swing aqui, foi de veras interessante, mas ó. Um lookifo desse é muito desajeitado. Olha, várias roupas espalhadas aí. Louça para lavar e coisas no chão. Merece coisa melhor, digno de um castelo pra meter um swing. Realmente, picão 20x7 CM. Realmente. O senhor tem razão. Usina fofoca. Que pobres. Antártica. É Itaipava. Pelo amor de Deus, uma Budweiser. Uma Heineken. Hum, churrasco com essa cerveja. Mas nossa. Itaipava, saia. Saia daqui. Você não é bem-vinda, Itaipava. Esse cara aqui tem certeza, mano. Que bebe Itaipava escondido. Tem certeza. Comenta assim as coisas assim. Que querendo se expor na internet. Tá ligado? Ah, é pobre. Não gosto. E tá lá. Só bebendo Itaipavinha dele. Pepe. A distância entre o centro de dois círculos de raio iguais a 5 e 4 é 41. Assinar é a opção que representa a medida de um dos dois segmentos tangentes aos dois círculos. Alguém faz aí se conseguir chama. Caramba. Eu ia falar assim. Nossa, o Pepe é um cara que quer mudar o futuro do Brasil. Um cara que quer mostrar cálculos ali num momento oportuno, né. Mas pelo visto ele quer ajuda. Procurou um site bom, mano. Essas coisas de arrumar resposta, pesquisar no Google, perguntar pra professor. Não. Isso aí é passado, gente. O esquema é pesquisar no site de vidro mesmo. Lá tem pessoas que na hora tá ligado, tá nesse site justamente preocupado com isso. Vai ler os comentários e falar. Ah, não. Tem que parar o que eu estou fazendo aqui. Pepe8102 precisa de ajuda. Hoje aprendemos que sim, gente. Existem pessoas que estão tentando mudar o mundo por sites onde vendem vidros. Sites muito interessantes aí para revolucionar o nosso Brasilzinho que tanto sofre e tá doente. Valeu pra você que assistiu até agora e lembre-se. Ajuda o Pepe lá com a conta, mano. O cara tá com dificuldade.